O que é isso? Você spawnou? Você ficou em play? Ai meu deus! Pera ai, os an... Puc.. Você é o Jordão? Não, eu sou o Cody Não, eu sou o Jorjão Você não enfaunou? Ah, vai aparecer Meu Deus, tem um coração aqui, caralho Olha o tamanho do cara Meu nick é Fernando Ai que eu vou morrer Escorro Os cara me estuprou, tem uma bola 8 Eita porra, corre Eita porra, corre Errou Gente, tá mal largado pra andar essa SAI! Passou Marte Meu Deus do cara Eu morri Eu morri também mano, separei muito O moleque, parece uma piroca passando ali E esses giros aqui mano, essa tampinha de garrafa verde da dó Essa ai, se você tiver muito grande E passar perto dela Você se separa, você vira um monte de bolinha Como que eu cresço? E ai eu ganho coisa ou eu perco coisa? Você perde Como que eu cresço? Você tem que comer Caralho O limão comeu o cara Socorro Meu Deus, eu to gravando isso aqui Ai, o limão De uma tela aqui Uma tela não, uma terra aqui me seguindo Ó, o Canadá Não, Canadá nada, Suíça sei lá que jogo Errou Ai, gente que Mano, eu sou tipo um Deixa que Olha, eu to correndo atrás do sexo ali ó Meu Deus comeu Meu Deus Socorro Meu Deus do céu velho Corre velho Corre velho, olha o iluminati Passou o iluminati O iluminati ta atrás da bola O que você me comeu? Eu fui, eu fui comido pelo câncer velho, é o nome do cara Música 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 Música